Diga não, diga não, abusa exploração, diga não, diga não Diga não, diga não, abusa exploração, diga não, diga não Esquecer é permitir, lembrar o combater, 18 de maio tá aí pra te dizer Não abaixa a guarda, não descruda o olho todo Cuidado com nossas crianças, é porra quentão Pega a visão que agora eu vou mandar, se liga na hashtag agora É só compartilhar, hashtag quarentena sem abuso Conversem com seus filhos, ensine ele a dizer não Observe o seu comportamento Cuidado é prevenção Resta quarentena sem abuso Denuncie, diz que sem, estamos todos nessa luta